eu concordo você é muito boa eu sou muito boa eu sou tá agora pode ser adonado seu post da contra oito oito e na france já foi já tá na verdade tchau gente até mais tarde aqui não tem bandido nenhum tem sim bandido mal tá vermelho tchau gente é contra oito né tchau agora ninguém disse é nada